E aí, gente? Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aproveitando aqui que a criança está dormindo e o meu cabelo tá, ó, só o resto. Ele tá muito, muito sujo, duro que só, não entra nem um pente aqui. Então eu vou aproveitar pra lavar, hidratar ele, tonalizar também, porque a cor tá bem viva, mas é sempre bom tá tonalizando. Eu vou utilizar uns produtos que eu comprei, que eu até já mencionei em um outro vídeo. E ele tá bem quebrado, assim, bem, não sei, com um aspecto de, sabe, de estragado. Hoje eu não sei porquê, eu acho que é porque ele tá sujo, então eu vou lavar e dar um cuidado dessas madeixas, né? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, já clica em gostei aí, tá? Se inscrevam no canal pras novidades, tá? Pros vídeos novos. E segue a gente lá no Instagram, que eu tô sempre avisando quando tem vídeo novo, alguma, né, alguma novidade, é sempre por lá, em primeira mão, tá bom? Então bora lá pro vídeo de cuidados com essas madeixas. Olha aí essa carequinha. Gente, eu decidi tomar café da manhã logo, porque eu tenho, como eu tenho uma sequência de várias coisas pra fazer, então daqui que eu termino essas coisas já vai ser muito tarde pra tomar café da manhã. Daí eu decidi tomar logo agora e depois dar sequência a tudo, né? Então, gente, o primeiro de tudo que eu aconselho a vocês pra cuidar do cabelo é tenham produtos de qualidade, tá? Quem tinge o cabelo precisa de produtos de qualidade. Eu não tô falando de produtos caros, eu tô falando de produtos de qualidade. Aqui vocês vão ver que tem produtos de faixa de preços totalmente diferentes, tá? Então eu vou mostrar agora pra vocês e explicar o que cada produto faz, enfim, e o porquê da minha escolha, tá bom? Pra lavar os cabelos, gente, eu decidi utilizar esses dois shampoos. Mas dois shampoos, Vitória? Sim, gente, dois shampoos, porque eu faço duas lavagens. O primeiro vai ser com esse shampoo repositor aqui da Vichy, ó, tá vendo? Que é da linha Derkos Technique. Ele é o Kera Solutions, não é aquele Keda, esse aqui é um shampoo repositor que ele compensa os danos causados, né, ao cabelo por químicas. Aqui tá bem específico, ó, aqui tá falando que é bem específico pra cabelos danificados por químicas ou agressões térmicas. No meu caso, é a questão da química mesmo, tá? Porque eu pintei o cabelo recentemente. Então eu vou usar esse primeiro e depois eu venho com esse aqui, que é o da Aveda, o Dry Remedy, que é um shampoo hidratante, tá? Aqui tá falando Moisturizing Shampoo, que significa shampoo hidratante, tá? Ele ajuda a recuperar a hidratação do cabelo, potencializar também a hidratação que eu vou aplicar depois, tá? Daí eu já mostrei em um outro vídeo, um vídeo de comprinhas, as minhas máscaras novas, que eu tô louca pra testar, meu Deus, eu tô muito ansiosa, que é essa daqui, que é uma máscara tonalizante, que eu vou misturar com creme branco, que é essa máscara aqui, que é também da Lula, tá? Eu vou botar mais medida dessa do que dessa, e vou preparar uma misturinha. Não vou aplicar só esse bicho aqui, não, que eu tenho medo de manchar meu cabelo, sei lá, ficar muito laranja. Aí vocês vão ver eu preparando, né, a misturinha daqui a pouco, tá? E de condicionador eu vou utilizar esse daqui da linha Match, da Boticário, que é o tônico de crescimento. Ele é o meu condicionador favorito da vida, sempre foi. O cheiro dele, a sensação que ele deixa no cabelo, é um cheirinho bem amentolado, uma sensação meio refrescante, amentolada, sabe? E ele é um condicionador pra acelerar o crescimento do cabelo. Eu gosto dele porque ele dá uma hidratada muito boa, ele sela muito bem o cabelo, né, depois de hidratar. E eu sempre recompro ele, nunca falto aqui em casa. Aí, gente, ó, meu cabelo, ele é bem mexado mesmo, tá? É, como vocês podem ver, ainda tem umas partes do meu cabelo que são pretas, enfim. Então eu não tô muito preocupada em manchar o meu cabelo, tipo assim, caso manche, né, a máscara tonalizante, porque eu sei que vai ficar bem disfarçado, né? Mas ainda assim eu tenho essa preocupação. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa mistura e vou aplicar muito pouca máscara tonalizante. Eu só quero ver o efeito que ela dá, né, nas minhas mechas. Aqui embaixo, ó, aqui embaixo, tem muito mais mecha, ó, tá vendo? Ela aplicou muito mais mecha aqui embaixo do que em cima do cabelo, como vocês podem ver. E pra fazer a misturinha eu vou utilizar um potinho que eu tenho aqui em casa. Então, gente, eu perdi a colherzinha do potinho, porque eu misturava coisas aqui antes. Aí eu vou usar essa espatulazinha aqui de skincare, minha, e eu vou pegar uma medida só desse creme aqui. Mas primeiro eu vou colocar o creme branco, pra não manchar com a tinta vermelha, né, com a tonalizante. Ó, eu vou usar essa medida aqui, ó. Essa máscara é bem espessinha, viu? Parece um purê grosso. Como ela é bem espessinha, eu acho que eu vou misturar com outra hidratação. Só um minuto, tá? Ó, eu vou misturar um pouquinho desse condicionador aqui da Dove, que é o de nutrição, ó. O de nutrição, porque ele é um pouquinho mais molinho, tá vendo? Pronto. Aí eu vou pegar uma medida só, gente. Essa medida aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Ó, eu vou misturar. Olha, gente, essa aqui foi a cor final que ficou do produto, com a cor verde de cenoura, sabe? É... Vou passar a água um pouquinho aqui, pra... Chegou o momento mais esperado, a hora de lavar o cabelo. Eu vou utilizar o shampoo da Dercos, né, da Vichy, da... O Kera Solutions, tá? E eu vou aplicar ele de entre apenas no meu couro cabeludo. Nada de espalhar, nada de esfregar o comprimento do cabelo, tá? Pelo amor de Deus. O certo é você esfregando assim, ó. A cabeça, só o couro cabeludo. E o restante que for escorrendo, você passa no cabelo normal, mas não esfrega o comprimento do cabelo, tá? Porque o que tá sujo é o couro cabeludo. Bora lá. Agora chegou a vez do segundo shampoo, que é o Dry Remedy, da Aveda. E eu faço a mesma coisa, gente. Mesmo processo. Esfregar só o couro cabeludo. E o que for descendo, né, o resíduo de shampoo que for descendo, o restante do cabelo, ok. Porque a gente passa só o passar mesmo, pra que a espuma vá limpando, né, o comprimento. Mas não existe a necessidade de esfregar o comprimento do cabelo, tá? Depois dessa dupla lavagem, bora pro segundo passo. Olha, gente, eu já tô com o cabelo lavado, né? E aí eu vou aplicar a máscara, mas primeiro eu vou usar essa toalhinha aqui, ó. Tá vendo? Ela é uma toalha turbante, parece uma touca. Aí tem a avalação aqui, ó, pra tirar um pouco do excesso da água. Porque eu não gosto de aplicar máscara no cabelo, o cabelo estando muito molhado, sabe? Ele tem que estar úmido, só. E esse turbante vai secar a umidade do cabelo. A minha mesa não acordou, mas eu vou aplicar a máscara antes de pegar ele, porque ele não tá chorando, então tá tudo certo. E aí eu pego a minha escova de chuveiro, que é essa aqui da Tango Teaser, e dou uma desembaraçada no geral, assim. E aí 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 Depois de aplicar o produto, eu dou uma massageada, assim, nos fios pra distribuir muito bem, porque lembrando, né, gente, é uma máscara tonalizante, Então tem que distribuir bem entre os fios, tá? Prontinho, gente. A quantidade de creme que eu misturei, né? Sobrou isso aqui. Que tipo, é inconsiderável. Ó, a quantidade que sobrou. Aí eu vou utilizar no chuveiro, tá? Quando eu tirar o creme, aí eu vou e passo de novo esse restinho aqui pra não botar fora, né? Não botar no lixo. E depois retiro de uma vez. Como essa máscara que eu tô usando, ela é tonalizante, tá, gente? Ó, eu vou passar um pouquinho também aqui na minha sobrancelha. Como essa máscara que eu passei, ela é tonalizante, então eu não vou passar quanto tempo, tipo, tanto tempo eu, quanto eu passaria se eu tivesse aplicando uma máscara de hidratação normal. Porque ela também tem tonalizante, né, gente? Então, assim, pode endurecer meu cabelo. Meu cabelo caiu muito, muito. Isso aqui não foi nem de pentear só. Foi de pentear, de pentear mais, é... De passar a mão. Então, assim, caiu muito. Tá caindo muito. E pra essa queda eu tô tomando duas coisas muito importantes, tá? Que eu vou mostrar pra vocês agora. A primeira coisa que eu tô tomando é ferro. Eu tô tomando esse aqui, que é do Alicuron, em pastilhas mastigáveis. Eu sempre tomo esse. E também eu tô tomando o Eczemia Fortalize S. Que é essa vitamina aqui, que é pra cabelos, unhas. Tem um monte de coisa. Tem silício, cistema, biotina, vitamina D, ferro, zinco, enfim. E é um comprimido por dia. É um comprimido por dia. Acho que vem três cartelas, mas o meu já tá acabando. E pra essa queda de cabelo brutal que eu tô tendo, né? Que a gente sabe que é por causa da química também. Mas eu acho importante eu suplementar a minha alimentação com certas coisas. Esses suplementos que eu mostrei a vocês, eu só mostrei a vocês porque são suplementos base, assim. São suplementos ok de tomar, tá? Não são remédios, enfim. Aí agora eu vou dar o TT de Gael. Dar o leitinho dele. E depois que eu der, eu vou tirar a máscara tonalizante, a misturinha do cabelo. Não posso ficar muito tempo com ela porque, enfim, tem tonalizante no coisa. Olha só, minha gente, como a minha criança é boazinha. Eu sou muito bonzinho, tias. Eu deixo minha mãe hidratar o cabelo dela. Eu tô brincando. Ele ama esse... Essa fronha, essa estampa aqui de florzinha, de borboleta. Aí ele fica olhando. Né, meu amor? Ai, depois a minha mãe vem conversar comigo, gente. Ai, eu amo um pano, meu Deus. Eu amo segurar um paninho. Gostoso, e da mamãe. Seguiu, é a hora de tirar o babado. Eu deixei um tempinho fácil. Mato que devia. Bora lá. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Pronto, gente. Depois de lavar, eu coloquei o meu cabelo na toalha. Eu coloquei ele nesse lado aqui da toalha, que é mais... Como se fosse um veludinho. Não é áspero igual esse lado atualhado. E aí, eu vou secá-lo. Pronto. Não fico passando muito, porque... Né? Aí ele tá meio molhado ainda. Mas eu... Ó, eu tô usando a escova que eu comprei pra... Usar fora do chuveiro, tá? Vou pôr na toalha de novo, tá? Ele já desembaraçado. Pronto. É, eu deixei ele assim. A toalha secando. É... Sugando a umidade um pouco. E daqui a pouco eu tiro da toalha. Então, gente. Depois de pentear um pouco, eu ainda vou esperar meu cabelo secar, porque ele tá bem úmido ainda. E aí, quando ele secar um pouco mais, eu vou passar o fluido, né? Eu vou escovar ele aqui em casa mesmo. Tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês a minha escova. Que... A escova que eu uso. O Gael tá ali brincando. E aí... Daqui a pouco a gente se encontra, tá? Eu só vou esperar um tempinho, porque meu cabelo realmente tá muito, muito úmido. E assim, não dá pra escovar. Eu tenho medo de levar um choque. Chegou, finalmente, a hora de preparar o cabelo e separar em algumas partes pra finalmente escovar, minha gente. E aí, eu vou usar esse fluido, né? Esse produtor térmico da Truss e vou apenas escovar o cabelo com ele mesmo, tá? Que é o suficiente. Então, gente, vocês viram aí que eu sequei, né? O cabelo, assim, deixei secar. Tá mais ou menos úmido. Eu ainda acho que tá muito úmido, mas... Eu já absorvi, assim, com uma fralda, a água, já tentei de tudo e ele tá assim. Então, eu vou escovar ele, né? Vou secar ele dessa forma mesmo. O que que acontece? A minha escova é essa aqui da Mundial. E se vocês quiserem, eu faço resenha sobre ela depois. Mas, assim, eu não vou explicar muito agora sobre ela. Mas ela é muito boa, muito boa mesmo. Vocês vão ver o efeito dela ainda. Lembrando que, gente, meu cabelo, ele tá limpo e hidratado e eu só passei o fluido nele. Ele é cacheado, mas eu não passei creme de pentear, não passei nada que deixasse ele duro. Que pudesse deixar ele duro com a escova, tá? Aí eu soltei, assim, os fios, né? Pra não ter problema na hora de passar a escova. E hoje eu não vou dividir as mechas, mas geralmente eu divido pra escovar. Porque o gano tá acordado e ele quer dormir, mas aí se eu for ligar a escova com ele dormindo, ele vai acordar. Então é melhor eu usar com ele acordar. Aí depois eu ponho pra dormir, tá? E aí E aí Então E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Prontinho, pessoal. Terminei a escovar os meus cabelos, minhas madeixas. Olha só, gente, como ficou o resultado, tá vendo? Estou passando aqui uma escova no final. E, gente, eu senti que... E, gente, eu senti que meu cabelo deu meio que uma escurecida. Eu não sei por que eu senti isso. Talvez seja só uma impressão mesmo, talvez seja a luz aqui do lugar também. Mas eu senti um pouco isso. Meu cabelo tá muito macio. Meu cabelo tá muito macio, muito hidratado. Olha só. Olha só. Eu fiquei muito satisfeita, gente, com o resultado. Só não consegui escovar muito bem atrás. Mas o restante do cabelo eu consegui escovar. E a minha raiz é bem encaixada. Fiquei com medo dela ficar muito fofa. Mas deu tudo certo no final. Gael, eu vou dar um oi pra vocês, que ele tava ali chorando. Né, mamãe? Eu vou dar um banho nele, gente. Tá muito quente aqui, muito quente. Foi até um desafio pra mim escovar os cabelos nesse calor. Tá? Vou tirar essa roupa dele. Eu só quero mostrar pra vocês agora o que eu vou usar como finalizador, tá? Vou colocar o Gael ali. Fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Então, gente, o óleo finalizador que eu vou usar é esse daqui. Ó, da L'Oreal Professional. Ele é o Absolute Hair Repair Oil, tá? E eu vou usar muito pouquinho. Porque, ó, ele é bem fininho. Mas, ainda assim, ele é bem oleoso, tá? Então eu vou aplicar aqui, ó. Uma quantidade. Quantidade, ó. Pouquíssima. E só da metade pra baixo, tá? Metade do cabelo pra baixo. Eu vou aplicando e entrelaçando, assim, com os meus dedos, gente. Porque eu quero que o óleo alcance todos os fios. Pra que fique bem hidratado, bem nutrido, tá? Purchase your tracks today. 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 Purchase your tracks today.